Então, na criança, quando a gente vê calcificação cerebral, a gente tem que pensar fora desses pontos anatômicos, já fisiológicos, entre aspas, que podem acontecer, tanto na criança quanto no adulto. Na criança, a gente tem que adicionar, basicamente, duas condições. As alterações relacionadas às síndromes neurocutâneas e as alterações relacionadas às infecções congênitas. Isso aí é muito importante. Então, a criança que vem com um atraso de desenvolvimento, que muitas vezes não teve um pré-natal claro, que a mãe não diagnosticou nada no pré-natal, ou porque não fez, ou porque realmente não teve algum diagnóstico. Mas a gente vê essa tomografia com calcificações, a gente tem que tentar começar a investigar, principalmente, esses dois tipos de alteração. E as infecções são bastante importantes ainda no nosso meio. Então, nesses exemplos aqui, o que a gente está vendo? Nesse primeiro exemplo, a gente vê uma redução volumétrica difusa do hemisfério cerebral esquerdo, tem um alargamento do espaço licórico, tem uma redução da amplitude dos sucos, né? Está tudo murcho. E muita calcificação justa cortical, seguindo aquele padrão do córtex. Então, se está seguindo o padrão do córtex, isso, por exemplo, em um paciente mais velho, a gente pode até pensar em uma isquemia, até pode dar calcificação. Mas, num paciente mais jovem, ele vai ter uma característica possivelmente bem marcada de ter um angioma na face, a gente tem que pensar na síndrome de Sturz-Weber, que é uma angiomatose da pia. Então, são múltiplos vasos aqui na pia, que podem levar à isquemia cortical, e essa isquemia levar a esses focos de calcificação. Então, bem característico. O segundo caso, que é essa outra síndrome neocutânia aqui, que a gente vê as focos de calcificação muito juntos à margem do ventrículo. Isso aqui é clássico da esclerose tuberosa. E quem calcifica são aqueles nódulos periependimários característicos da doença. E aí a gente tem que lembrar, nesse paciente, por exemplo, de um tumor que pode aparecer aqui, que também tem calcificação, que é o astrocitoma de células gigantes, que aparece aqui junto ao forame de drenagem do ventrículo lateral, que é um crescimento de uma formação expansiva a partir de um nódulo superpendimário e que pode ter a calcificação associada, mas aí também vai ter realce pelo meio de contraste, vai se diferenciar nesses outros nódulos que calcificam por si só. E um terceiro padrão que a gente não pode deixar de pensar é o da neurofibromatose. A neurofibromatose existe em dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 2 mais relacionado a determinados tipos de tumor. O tipo 1 é o mais frequente, a gente vê os amartomas cerebrais, são pedaços disfuncionais de um acúmulo de tecido cerebral no meio da substância branca e alguns deles também podem ter calcificação. Mas a neurofibromatose não é classicamente caracterizada por focos de calcificação. Quem é? É tanto o estudo de Weber quanto a esclerose tuberose. Então esses dois são padrões que a gente tem que pensar sempre dentro de uma criança que tem calcificações, se for peripendimária, esclerose tuberose, se for essa justa cortical no estudo de Weber de uma angiomatose. Outros padrões que podem estar associados à calcificação na criança são doenças mais raras como o cocaine, o CRAB e são doenças que a gente vai ter uma característica clínica muito bem demarcada para pensar na doença a partir da calcificação. Mas são doenças que podem ter calcificações exuberantes aqui dos núcleos da região, dos núcleos da base e se associado também a áreas de disquemia ou desmelinização na doença de CRAB. Que infecções a gente está falando aqui? CMV, toxo e rubéola. Estou esquecendo alguém? Claro, estou esquecendo a zika. Depois que a gente teve o surto de zika aqui em 2015, a gente teve um novo padrão de calcificação nas crianças que nascem com suspeita de infecção do sistema TORCH, da sigla clássica do TORCH, mas que hoje a gente tem que incluir o zika como principalmente quando a gente estiver no momento de epidemia como um principal fator de calcificação intracraniana, principalmente nos pacientes que têm microcefalia associada. Então como a gente consegue diferenciar? Muitas vezes não consegue. O CMV, teoricamente, vai ter calcificações que vão ser mais periventriculares. A toxoplasmose e a rubéola vão ter mais calcificações que podem ser justacorticais e algumas também periventriculares, mas mais periféricas. E o zika, classicamente, vai ter as calcificações no córtex. Então, teoricamente, você tem alguns tipos de padrão que são diferentes, eles podem se combinar, o diagnóstico realmente só sai pela sorologia, mas é importantíssimo a criança que tem suspeita de infecção pelo complexo TORCH fazer uma tomografia para a gente ver o padrão de calcificação, para a gente já ver o padrão de malformação cerebral, mesmo de pequenininho. Ah, mas a ressonância é melhor. A ressonância vai ver outras malformações, mas a gente já consegue ter um padrão inicial do grau de acometimento do sistema nervoso central por aquela infecção. E lembrando sempre daquela regra, quanto mais precoce o cérebro for afetado, quanto mais precoce na gestação e infecção acontecer, mais chance da gente ter problemas de desenvolvimento, mais chance de microcefalia, de calcificações mais exuberantes, de outras malformações associadas. Então, na rubela, a gente tem algumas coisas clínicas mais palpáveis, mas no CMV a gente pode ter, por exemplo, só o atraso de desenvolvimento e a identificação dessas lesões, predominantemente periventriculares. Música